E o Paysandu não conseguiu segurar o Goiás, né André? Goiás é o segundo colocado aí no Campeonato Brasileiro, venceu mesmo com dois desses Falcs, né? Que são dois jogadores muito importantes. E aí no próximo jogo vai jogar diante de Londrina, que é um adversário que não vai impor dificuldades. Vai impor dificuldades. É lá no Estágio do Café? Não, é em Goiânia, mas o segundo melhor time do segundo turno é o Londrina. Será o confronto das duas melhores equipes do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. O Paysandu, coitado, até que não jogou mal não. Mas o Goiás foi melhor, o Goiás foi superior. Eu até acho que se o Paysandu continuar jogando dessa maneira, não vai escapar do rebaixamento. E o Lucão fez esse golaço e teve até gol olímpico, vitória merecida do Goiás, que já conquistou 22 pontos no segundo turno do Campeonato Brasileiro Série B. Agora a dúvida é quem será o campeão, Fortaleza ou Goiás? O Fortaleza tem a vantagem de quatro pontos. Para mim não tem nada definido. Vai ser disputa até o final.